O site Pleno News destaca, deputado Kim Kataguiri, diz que criminalização do nazismo foi um erro. Confira os detalhes. O deputado Kim Kataguiri, do Podemos de São Paulo, participou do polêmico episódio do podcast Flow, que catapultou o tema nazismo para as redes sociais nesta terça-feira. Dia 8 de fevereiro, culminando na demissão do apresentador Monarque, o parlamentar disse que acha um erro a criminalização do nazismo na Alemanha. No episódio exibido na noite desta segunda-feira, ao discorrer sobre a discriminação contra minorias, o deputado citou o exemplo do nazismo, dizendo que, em vez de ser criminalizada, a ideologia deveria ser rechaçada pela sociedade. Qual é a melhor maneira de impedir que o discurso mate pessoas e que um grupo ético-racial morra? questionou Kataguiri, também presente no debate. A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, perguntou ao deputado se ele concorda com a discriminação do nazismo na Alemanha. E ele afirmou que não. Liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. Retrucou Tabata. O que eu defendo é que, por mais absurdo, idiota, antidemocrático, bizarro, tosco que seja, o que o sujeito defenda, isso não deve ser crime. Por quê? Porque a melhor maneira de você reprimir uma ideia antidemocrática, tosca, bizarra, discriminatória, é você dando luz àquela ideia, para que aquela ideia seja rechaçada socialmente, e então seja socialmente rejeitada, argumentou Kataguiri, que acabou sendo criticado nas redes sociais, além do anfitrião do programa. Deputado, o nazismo tem que ser proibido, não tem que ser debatido em hipótese nenhuma, porque essa gente, ela manipula a ideia, não tem escrúpulo, não tem lealdade, não tem nada. Eles querem enganar e depois fazer atrocidades. O senhor está completamente errado, não se debate com psicopatas. Assim, também deve ser o mesmo tratamento ao comunismo, que matou tanto ou muito mais que o nazismo. Mas o nazismo foi algo abominável, que ultrapassa todos os limites do racional. O senhor está errado. O senhor está errado.